Nesta vida Dois caminhos O bem e o mal Vida ou morte Você escolhe Ser de Deus ou se enganar O teu amor, Senhor Vale mais Que as riquezas Deste mundo A tua palavra é Vida Abundante E nunca falhará Eu escolho Deus Eu escolho ser de Deus Eu escolho Deus Ter a vida de Deus O teu amor, Senhor Não vale mais Que as riquezas Que as riquezas Deste mundo A tua palavra é A tua palavra é A tua palavra é Vida Abundante E nunca falhará E nunca falhará Eu escolho Deus Eu escolho ser de Deus Eu escolho Deus Eu escolho Deus Ter a vida de Deus Eu escolho Deus Eu escolho Deus Eu escolho ser de Deus Eu escolho Deus Ter a vida de Deus Eu sou filho amado, não mais escravo Eu fui justificado, sou nova criação Eu sou filho amado, não mais escravo Eu fui justificado, sou nova criação Eu sou o Deus, eu escolho ser de Deus Eu sou o Deus, ter a vida de Deus Eu escolho Deus, eu escolho Deus Eu sou de Deus, eu escolho Deus Ter a vida de Deus